Esse é o canto da Clorotropes camioli, conhecido como Saiesse verdeado. O Saiesse verdeado é uma espécie nativa desde a Nicarágua até o noroeste do sul da Colômbia. Ele possui em torno de 17 centímetros de comprimento. A alimentação de Saiesse verdeado consiste à base de frutas e insetos. A alimentação de Saiesse verdeado é uma espécie nativa do sul da Colômbia. A alimentação de Saiesse verdeado é uma espécie nativa do sul da Colômbia. A alimentação de Saiesse verdeado é uma espécie nativa do sul da Colômbia. A alimentação de Saiesse verdeado é uma espécie nativa do sul da Colômbia. A alimentação de Saiesse verdeado é uma espécie nativa do sul da Colômbia. A alimentação de Saiesse verdeado é uma espécie nativa do sul da Colômbia. A alimentação de Saiesse verdeado é uma espécie nativa do sul da Colômbia. A alimentação de Saiesse verdeado é uma espécie nativa do sul da Colômbia.